Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablão. Sou o professor Cablão e nessa videoaula trago pra vocês aqui as questões de matemática finalmente. Então já se inscreve no canal, deixa aquele seu joinha, compartilha com todo mundo aí. E mano, se inscreve, que isso é muito importante. Rumo ao 100k, me ajuda a chegar lá. Vem comigo aqui, ó. Olha aí, primeira questão, questãozinha aqui de matemática. Vamos ver aqui, ó. O número de bactérias de uma colônia reduce. Reduce. Então, ó. Reduce é importante. Vou frisar aqui, ó. Reduce pela metade a cada hora. Então tá reduzindo, hein. Às 10 horas da manhã, havia 4 mil bactérias na colônia. A quantidade de bactérias às 2 horas da tarde é de... Muito bem. Vamos lá. 10 horas da manhã e biriri e boroló. Deixa eu fazer um esquema aqui. Muito bem. Qual que é o tempo inicial aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos chamar aqui de T1. T1, 10 horas da manhã. Certo? Podia ser TI também, né? Enfim. É, vamos falar de TI aqui. E o TF... Opa. E o TF... 14. 14 horas. É isso. 2 horas da tarde. 14 horas. Portanto, o nosso ΔT aqui, né. Que é o período de tempo aqui. Foi de exatamente... 4 horas. Tá? Então, o nosso intervalo de tempo aqui, chama de ΔT. 4 horas. Compreende? 4 horas. Beleza. Você poderia fazer aqui pela lógica ou montar uma equação, tá? Você tinha 4 mil bactérias. A cada hora, reduz-se a metade. Então, você poderia ter dividido aqui, ó. Vamos fazer aqui uma simulação. Tem 4 mil. Certo? Na primeira hora, né. Na hora zero. Depois de uma hora, vai ter metade. Depois de uma hora, vai ter metade da metade. Depois de uma hora, vai ter metade. Tá? Mais ou menos isso aí, né. Agora, tem que ver aqui, que tem... Vamos combinar, ó. Daqui pra cá, 1 hora. Daqui pra cá, 1 hora. Daqui pra cá, 1 hora. Então, faltou mais uma vez aqui, ó. 250. Mais 1 hora, 4 horas. Certo? Então, pela minha lógica aqui, é 250, beleza? Vou até marcar aqui, né. Já que você tá com pressa. Vou marcar aqui, ó. 250, tá? Agora, vamos fazer aqui o cálculo. Pra ver se é isso mesmo. Montar aqui uma... Uma função exponencial, certo? Como é que vai ser a nossa função exponencial, pessoal? Vai ser assim, f de x, né. f de x, no caso aqui, a quantidade de bactérias. Poderia colocar, sei lá, q de t, qualquer coisa assim do tipo, né. Colocar f de t aqui, véi. Que é o tempo, né. É a função do tempo, né. Então, tem o valor inicial aí. 4 mil bactérias. Pessoal, não esquece de se inscrever no canal, irmão. 4 mil bactérias aí. E vai reduzir a metade. Reduzir a metade é o quê? É meio, né. Então, vai ser meio elevado a quê? Ao tempo, certo? Aí, pronto. Essa é a nossa função exponencial. E a gente vai fazer o quê? Calcular nosso f para 4 horas. Então, 4 horas nós teremos aqui, ó. 4 mil vezes. Ficou muito junto aqui, né. 4 mil vezes. Só um pouquinho para baixo aqui. Na verdade, um pouquinho embaixo aqui, ó. 4 mil vezes o quê? Vezes meio. Elevado a 4. Isso vai dar o quê? Vai dar 4 mil. Meio elevado a 4 é 1 elevado a 8. Tá? É isso? Não, elevado a 8 não. 1 elevado a 16. Então, 2 a 4 é 16. Então, tá aqui, ó. Portanto, resolvendo isso daí, você chega no f de 4. Deixa eu colocar aqui assim, ó. Você chega no f de 4 igual a 250, conforme a gente já tinha feito aí. Beleza? Tá aí, ó. 250. Legal. Questão 2. Observe os gráficos. A seguir e analise as afirmações, né. Então, nós temos aqui o gráfico verde, o vermelho e o azul, sei lá. Nos gráficos azul e vermelho, os coeficientes A são positivos. Aqui embaixo aqui, tá bem pequeno aqui, ó. Mas tá escrito aqui, ó. São positivos. A maior que zero. E no gráfico verde, o coeficiente A menor que zero. Tem razão. No coeficiente verde, no gráfico verde, o A é negativo, porque a concavidade tá pra baixo, tá? As outras duas estão pra cima. Então, essa daqui é verdadeira. É verdadeira. A parábola formada pelo gráfico vermelho é mais aberta do que a parábola formada pelo gráfico azul, pois o valor do coeficiente A do gráfico vermelho é menor do que o valor do coeficiente A do gráfico azul. Perfeito. Quanto maior o coeficiente A, mais fechado é a parábola. Legal. Nos três gráficos azul, vermelho e verde, o gráfico do coeficiente... É. O valor do coeficiente A são iguais? Negativo, né? Não são iguais. Portanto, né? Apenas 1 e 2 correta. Vou marcar aqui, ó. 1 e 2 correta. Mais uma questão. Não esquece aí, pessoal, de se inscrever no canal, certo? Dada a função... Aliás, deu muito trabalho fazer isso aqui, mano. Muito trabalho. Me ajuda aí. Vamos crescer junto, hein? Dada a função polynomial do segundo grau, está aqui. Define DR. Sua imagem é... O que é imagem, pessoal? Você tem o gráfico, né? Sua imagem nada mais é do que os valores do ítimo, tá? Nesse caso aqui, ó. Como A é positivo, concavidade é o quê? Para cima, tá? Então, nós temos aqui mais ou menos isso aqui, né? Fazer qualquer uma aqui genérica, né? Só para mostrar o que é a imagem. A imagem, pessoal, são os valores do ítimo aqui, ó. Tá? Esses valores aqui, no caso aqui, né? Vai até aqui, né? Até o valor mínimo ali. Então, você sobe infinito. Tá? São todos os reais aí, a partir daqui, né? Porque tem o valor de mínimo, né? E o valor do vértice ali. Entendeu mais ou menos a lógica? Então, imagem é isso, tá? Imagem são os valores do ítimo. Ok? Bom, então vamos lá. As imagens são ítimo pertence às reais, tal que ítimo maior ou igual a menos três. Então, vamos ter que calcular esse ponto aqui, ó. Que é o ponto do vértice, é o ponto de máximo, né? Para isso, a gente vai fazer o quê? Deixa eu apagar isso aqui. Tá tomando muito espaço, né, mano? Então, deixa eu diminuir aqui. Deixa eu diminuir. Para ver o que é o vértice, o que é o máximo aí. Aliás, o mínimo, né? Então, vamos lá. Vamos primeiro para os coeficientes. Nós temos aqui o A, o B e o C. O A é o que multiplica o x², está ali, é 1, né? 1 positivo. O B é menos 4 e o C é 1 positivo também, tá? O que a gente precisa saber aqui é o Y do vértice, né, mano? Y do vértice, que é o ponto de mínimo. Ele vai ser menos Δ dividido por 4A. Beleza, beleza. Então, vem aqui, ó. Vamos lá. Menos Δ, quanto vai ficar? Então, nós temos B², vai ficar menos 4, né? menos 4 ao quadrado. Colocar aqui, para aí, espera aí. Deixa eu colocar um... Colocar um coxete aqui. Pronto. Então, aqui ficou menos 4 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Pronto. Esse é o nosso Δ. Tudo isso dividido por 4 vezes A, ou seja, 4 vezes 1. Portanto, nosso Y do vértice vai ser igual a quê? Igual a zero, né? Olha só. Espera aí. Igual a zero, não. Então, é menos... Vamos resolver ali dentro do coxete ali, ó. Então, menos 4 ao quadrado é 16. Certo? 16 menos 4. Pronto. 16 menos 4 dividido por 4. Portanto, nosso Y do vértice vai ser o quê? Menos, que vai dar 12, dividido por 4. Isso nos dá, portanto, um Y do vértice igual a menos 3. Pronto. Fechou. Com esse Y do vértice, a gente pode agora estabelecer a imagem aqui, ó. Então, vai ser maior ou igual a menos 3. Exatamente. É a primeira mesmo. Maior ou igual a menos 3, que é o Y do vértice lá, é o mínimo, né? Esse ponto faz parte do gráfico. Então, é maior ou igual a menos 3. Mais uma questão aqui, ó. Qual é a função algébrica do gráfico a seguir? Função algébrica do gráfico a seguir é a seguinte, mano. Então, perceba, está passando aqui pelo 0, 0. Isso já nos dá uma dica muito importante, ó. O vértice da parábola está no 0, 0. Isso significa que nós temos a função mais elementar de todas, que é o quê? A X quadrado. Vamos primeiro escrever aqui, ó. Função mais simples de todas, que é X quadrado, né? E agora a gente vai fazer o quê? Vamos observar se tem alguma modificação, tá? Observe os pontos aqui, ó. Nós temos aqui esse ponto aqui, né? Quando o X é igual a 1, meu Y é igual a 2. Certo? O que significa que não é X quadrado. Então, temos que adaptar ali, ó. Temos que colocar um coeficiente ali na nossa função. No caso, é o dobro, né? Porque quando o X é 1, está dando 2. Então, é 2 vezes X, pessoal. Vamos fazer mais um ponto aqui para ter certeza, né? Quando o X é 2, aqui está dando 8. Ou seja, teria que dar 4, que é 2 ao quadrado, tá? Como está dando o dobro, então, é exatamente essa aqui mesmo. Portanto, 2X quadrado. Está aqui, ó. Beleza. Mais uma questãozinha aqui, ó. Função Y e o F de X em R é representada graficamente por... Aqui, o gráfico, né? Pode-se afirmar que a função F não possui raízes. Opa! Exatamente, mano. Se não corta o X, não tem raiz. Então, é isso aí, ó. Não corta o X, não tem raiz, tá bom? O delta aqui é negativo. A resuma de função aqui, ó. Dada a função polinomial do segundo grau, F de X igual a 2X quadrado menos 4X mais 2 é correto afirmar que F de X admite o valor de... Então, nós temos aqui, ó. É valor de mínimo, tá? Porque o A é positivo. Se o A é positivo, nós temos um valor de mínimo, ok? Porque a contabilidade é voltada para cima. Então, nós temos o mínimo e não temos o máximo. Legal. Se nós temos o mínimo, já podemos o quê? eliminar essa daqui e essa daqui. Bacana. Bom, qual que é o valor de mínimo aí? Queremos um X mínimo, né? Então, vamos calcular o X do vértice, que é igual a menos B dividido por 2A. Beleza? Beleza. Qual que é o coeficiente A? O coeficiente A é igual a 2. O coeficiente B é igual a menos 4. Mas é só desses dois que a gente precisaria, né? Vou colocar o C também aqui, ó. C igual a 2. Substituindo aqui, nós temos menos 4 dividido por 2 vezes 2, que é o A. Fazendo a continha aí, você vai ter menos com menos dá mais 4. Divisido por 4 vai dar 1 positivo. Então, é... Tem o valor de máximo, né? Que quer saber o valor de máximo, né? Então, já põe... Valor de mínimo, na verdade. Então, pode eliminar essa daqui também, que o X é igual a 2. Não, o X é igual a 1. Tá? Então, só ficou entre essas duas aqui. Vamos ver que valor que é esse, o valor de mínimo. Vamos pegar esse X agora e jogar dentro da função para ver que valor que é. Ela assume, né? Quando ele for... É... Nós temos aqui, ó. F de 1. Poderíamos calcular o Y máximo também, né? Mas vamos jogar na função ali que dá na mesma, tá? Então, ficou 2 vezes 1 menos 4 vezes 1 com mais 2, tá? Tá com cara de 0, né? Vamos ver aqui, ó. 2 com 2 dá 4, que eu vou dar 0. Isso mesmo. Então, a alternativa correta é a primeira mesmo. Isso daqui, ó. Pronto. Play, ó. Analise o gráfico e indique a alternativa que descreve corretamente os coeficientes da lei de formação da função. Nós queremos os coeficientes. Correto? Correto. Vejamos, então. Bom, acho que o caminho mais... Melhor aqui é encontrar a lei de formação dela, né? Vamos fazer isso? O Y é positivo, tá? Porque a concavidade está para cima. Então, a gente já pode eliminar essa daqui, ó. Essa daqui também. O Y é positivo. O C igual a 3, ó. Porque está passando aqui, ó, pelo 3. Então, demorou, mano. Só tem uma que tem 3 aqui no C, ó. Então, essa é a resposta, tá? Não vou nem perder tempo fazendo a lei de formação aí, porque não precisa. Tá lá. A positivo, P igual a 0 e C igual a 3. Fechou. Olha aí a questãozinha bacana do ENEM 2019, ó. Uma empresa presta serviços de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a pagar por esse serviço é determinado pela aplicação de tarifas por faixas de consumo de água, sendo obtido pela adição dos valores correspondentes a cada faixa. A faixa 1, né, para consumo até 6 metros cúbicos, o valor fixo é de 12 reais. A faixa 2, para o consumo superior a 6 metros cúbicos e até 10 metros cúbicos, tarifa de 3 reais por metro cúbico, né? A faixa 3, para o consumo superior a 10 metros cúbicos, tarifa de 6 reais. sabe-se que nessa cidade o consumo máximo de água por residência é de 15 metros cúbicos por mês. O gráfico que menor descreve o valor P em real a ser pago por mês em função do volume V de água consumido em metro cúbico é. Então, vejamos aqui, ó. Vamos ver qual que é. Então, diz o seguinte, ó. Faixa 1. Vamos colocar aqui de novo. Faixa 1. Você tem a faixa 1. A faixa 2. E a faixa 3. Certo? Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Faixa 1, faixa 2, faixa 3. Tranquilo. Então, como é que é aqui, ó. Aqui é até 6 reais, né? Até 6 reais. Até 6 reais. Vai pagar 12 reais, né? 12 reais fixo. Tá? 12 reais fixo. Aqui é o volume máximo. Deixa eu ver aqui o negócio aqui que tem. Coisa estranha ali. Ixi, ficou um pedacinho de gráfico ali, ó. Tampando ali. Mas, enfim. Vamos analisar aqui. Então, é constante, tá? Até 6 metros cúbicos. É constante. É 12 reais, tá? Vai ser uma reta, né? Horizontal. Não pode ser. Essa daqui não pode ser. E... É. Por enquanto é isso. Depois, nós temos aqui... É... É... A partir daqui, né? De 6 até 10. Nós temos uma tarifa de 3 reais, tá? 3 reais. Então, vai ser o quê? Vai ser uma inclinação um pouquinho menos acentuada do que essa daqui, ó. Que é a partir de, né? A partir de 10 metros cúbicos. É o dobro, né? Vai ser... É... 6 reais, né? Então... Não pode ser essa daqui. Porque essa daqui tá constante ali. O crescimento, né? Essa daqui, o que aconteceu? A inclinação tava assim. E... Ficou mais inclinado, né? Parece que é essa daqui, ó. Porque essa daqui aconteceu. Diminuiu a inclinação. E, na verdade, é o contrário. Tinha que aumentar a inclinação. Não diminui. Então, não pode ser essa. Aqui ficou constante. Não pode ser também. Portanto, mano. Essa daqui, ó. Né? Começou fixo. Aí aumentou, né? De 3. Depois, dobrou. Dobrou aí a taxa. Mais uma questão aqui, ó. Determine as coordenadas do vértice. Isso é fácil, né, mano? Coordenadas do vértice. Da parábola que representa a função polinomial do segundo grau, cujos zeros são. Aqui. E o coeficiente A é igual a 1. Bacana. Bacana, legal. Vamos fazer, então. Deixa eu só limpar essa área aqui. Pronto. Fica legal, né? Bacana. Vamos lá, então. Nós podemos fazer o quê, ó? Escrever a função na forma o quê? Fatorada, pessoal. Olha só. A função na forma fatorada vai ser aqui, ó. Vai ser o A que multiplica x menos x1, x menos x2. Onde x1 e x2 são as raízes, tá, pessoal? Então, aqui, ó. Eu tenho o quê? Um f. Aí, caramba. Um f de x igual a 1, né? Porque o coeficiente A é 1. Multiplica o quê? x menos... Menos menos 2. Vou colocar mais 2 já direto, tá? Que a raiz tem sinal, olha, ó. E aqui nós temos x menos 4. Beleza, demorou. Agora aqui vai ficar assim, ó. Vamos fazer a distributiva aqui. Pra gente descobrir, né? Que ele quer as coordenadas do vértice. Tem um jeito fácil de descobrir a coordenada do vértice aqui. Ela estando dessa forma, só que eu não me lembro. Tá? Então, eu vou ter que calcular. Não me lembro aqui, mas tem como tirar as coordenadas do vértice da forma fatorada também, tá? Como eu não lembro, vamos ter que fazer aqui, ó. x vezes x. x quadrado. x vezes menos 4. Menos 4x. Agora, 2 vezes x. E aqui, menos 8. Aqui nós temos o f de x vai ser igual a... x quadrado menos 2x menos 8. Foi isso que chegamos a essa conclusão, hein? Aí nós temos o A. que é 1, né? O B. Que é menos 2. E o C. Vou colocar aqui. Apertadinho. É menos... Menos 8. Tá? Vamos começar, então, pelo... O x do vértice, né? Porque aí já elimina ali alguns, né? Ó. Elimina algumas ali. Então, o x do vértice é igual a menos B. Então, é menos 2. dividido por 2A. Ou seja, por 2. E menos 2 vai dar 1. O x do vértice é 1 positivo, ó. Então, já pode eliminar essa. Eliminar essa. Pode eliminar essa. É 1 positivo, tá? Vamos ter que calcular o y do vértice. Não vai ter jeito, né? Para calcular o y do vértice, vamos substituir aqui. Fica mais fácil, né? Então, quando o x for 1, aqui vai dar... 1... Com o menos 8 dá menos 7, né? 1 com o menos 8 dá menos 7. Menos 7 com o menos 2 dá menos 9. Pronto. Fechou. O que eu fiz, pessoal? Fiz de cabeça aqui, ó. Substituir a função, tá? Calculei o f de 1. É só você calcular o f de 1. Você vai chegar no menos 9. Tranquilo. Sem novidade. Questão aqui, ó. Pronto. Mais uma questãozinha. Não esquece de se inscrever no canal, veja. Isso aqui saiu muito importante, mano. Isso aqui, ó. Acordei de madrugada para fazer isso aqui, para ajudar vocês, hein? Então, me ajuda aí. Se inscrevendo aqui no canal, deixando aquele joinha, compartilhando aí para geral. Considerando que no conjunto solução da inequação... Ó, inequação agora, hein? X é um número real. Isso pertence aos reais. A sentença que satisfaz a condição da inequação é... Vejamos. Então, pessoal, inequação não tem segredo, não. Vamos calcular essa função aí, as raízes da função, tá? Vamos pegar aqui os coeficientes. Vamos ao bascarão. Bascarão é nóis, né? Vamos ao bascarão aqui, ó. Então, o A é igual a menos 1, né? O B é igual a 3 e o C é igual a 4, tá? Vamos calcular o deltinha. Bacaninha. Então, o delta é B quadrado, né? Menos 4 vezes o A vezes o C. Então, o nosso deltinha deu o quê? Aqui vai dar 9. Menos com menos vai dar mais. Mais 16. Ó, que deltinha bonito. É um deltinha bonito porque tem raiz exata, né? Deu 25 no deltinha. 25 no deltinha. Vamos calcular as raízes agora. ó, X vai ser igual a menos B, né? Então, é menos 3 mais ou menos raiz do delta. Já vou colocar direto aqui, que é 5 dividido por 2A. Vai ficar menos 2, né? Pronto. Daqui vai sair as duas raízes, que a gente já sabe aquele esquema lá, né? Aqui, ó. As duas raízes, né? X1 vai ser o quê? Com mais. Vou fazer com mais, né? Então, ficou 3 negativo com 5 positivo. Vai dar 2. 2 dividido por menos 2 dá menos 1. A primeira é menos 1, tá? E a X2? X2 vai ser o quê? Fazer com negativo agora. Menos 3 com menos 5 dá menos 8. Dividido por menos 2. Menos com menos vai dar mais 4 positivo. Essas são as duas raízes. Agora precisamos, pessoal, analisar o sinalzinho da nossa equação, tá? Inequação, na verdade, né? Vamos fazer aqui o sinalzinho, né? Tem que saber aqui, ó. Pro X maior que 0. Ou seja, X maior que 0 não. Esse valor aqui ser positivo, né? Tem que ser maior que 0. Vou fazer aqui em outra. É menos 1 e 4, né? Vou fazer aqui em outra página. Fazer o varal. Menos 1 e 4. Concavidade aqui, no caso, é pra baixo. Vou fazer aqui, né? Varalzinho. Beleza. A raiz aqui é menos 1 e 4. Beleza? Vamos analisar o sinal agora. Então, aqui é positivo. Positivo, né? E aqui é negativo, tá, gente? Ele quer saber só os positivos. Então, só os positivos vai ser exatamente essa região aqui, ó, pessoal. Compreende? essa região aqui, ó. Beleza? Daqui até aqui, ó. Ou seja, compreendida entre as raízes, tá? Mas, no caso, tem que ser maior que 0. Se é maior que 0, então, aqui, ó, é aberto, aqui, ó. Intervalo aberto aqui, ó. Nas extremidades, tá? Então, não tem as raízes nesse intervalo. Fechou, mano. Agora é só ver qual dessas alternativas aqui, ó. Então, tá entre menos 2? Não. É menos 1, né? É menor que 4? Maior que menos 1? Perfeito. Essa daqui, ó. Mais uma questãozinha. Não esquece de se inscrever no canal, mano. Por favor. Me ajuda aí, gente. A equação da parábola que representa a trajetória descrita pelo projétil é... Então, vamos ver. Parábola descrita pela trajetória do projétil. Faltou aqui o projétil, né? O que aconteceu aqui? Cadê? A equação da parábola que representa a trajetória descrita pelo projétil. Ixi, acho que aqui eu esqueci. Aqui, ó. Esqueci de colocar ali. Então, é nem em 2018 um projétil é lançado por um caminhão, certo? Tá aí, ó. Tá 150 metros aí de... do ponto de partida, né? Então, tá aqui. Então, nós conhecemos esse ponto aqui. É o ponto 150 pra x, 0 pra y. Esse ponto aqui é a origem 0, 0, né? Altura máxima aqui, ó. Vem 5 metros. Nós temos a altura máxima. Bacana. Ou seja, isso aqui já nos dá o y do vértice. Legal demais. E aqui é só ver. É simétrico, né, mano? Então, aqui o x do vértice tá no meio aqui. Simetria. Muito fácil, né? O x do vértice aqui é 75. Fácil demais, né? Vamos ver o que ele tá perguntando aqui. Tá perguntando e admita o sistema de coordenadas. Beleiro, bororó. Vamos lá. Vamos ver o que ele tá perguntando aqui. Agora sim. Pergunta, né? Então, ele quer saber qual que é a função, né? Nós temos dois pontinhos bacanas ali. Equação da parábola. Nós temos o x do vértice, como eu te disse, né? É metade do caminho lá. Então, é metade de 150. O x do vértice é 75. O y do vértice é a altura máxima que tava escrito lá é 25. Com isso, a gente já consegue, né, calcular. Vamos usar, então, a forma do x do vértice pra achar o b. 75 que é igual a menos b dividido por 2a, né? Porém, pessoal, o b, se não me engano, é zero, hein? Será que o b é zero? porque... Não, né, zero não. Vou achar aqui. O a é negativo, né? Dá pra baixar a concavidade. Bom, por enquanto, é isso aí. Vamos montar uma outra equação agora. O nosso delta vai ser o quê? o b quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? Porém, o c é zero porque a parábola tá passando pelo 0, 0 do y, né? Pelo 0 do y. Então, o c é zero, tá? Então, se o c é zero, essa parte aqui é nula, né? Então, ficou o delta igual a b quadrado, apenas. Então, se o delta é igual a b quadrado, podemos montar aqui, ó, 25 que é igual a menos menos delta, né? E, no caso, é simplesmente b quadrado dividido por 4a dividido por 4a. É isso. Eu acho que o a dá pra saber também quanto que é o a, hein, mano? Será que dá pra saber quanto que é o a? É que eu não tô usando os dois pontos ali. Tem pontos, tem dois pontos ali pra usar ainda. É, dá pra montar outra equação aqui usando os pontos lá, ó. Não apenas as coordenadas do vértice, mas os pontos também, ó. Então, ficaria assim, ó, pessoal. Dá pra montar uma equação aqui também. Tem o ponto 0, 0, correto? Então, fica f de x, né? Isso aqui é a função completa, ó. ax quadrado, né? Mais bx mais o c, né? Como tem o ponto 0, 0, então fica aqui. O y vai ser 0 quando o x é 0. Portanto, o c é 0. Aqui a gente já sabia já. E o outro ponto é 150, né? Então, aqui vai ser 0 quando o x for 150. A que multiplica x quadrado mais 150b, né? 150b, pronto. Tem essa outra equação aqui que dá pra ajudar bastante aqui, nós. mais. Então, 150 ao quadrado ficou, no caso, 15 vezes 15, 225. Então, nós temos 2.250 vezes a. Isso aqui é igual a menos 150b. Pode ser isso? Mas já vamos isolar já, né? Já vamos deixar no esquema aqui, ó. Ó. Já passa dividindo, tá? 150 aqui, ó. Negativo, né? Já passa dividindo aí, nós temos o valor do b já. Já isolei ali, ó. Bacana. Então, já posso usar esse valor do b aqui, ó. E vai ficar legal. Pode ser. Ou lá em cima, né? Que tá mais fácil ainda, né? Lá em cima lá, ó. Então, vou substituir o valor do b nessa daqui, ó. Parece que tá mais fácil, né? Aqui a gente já tem o c. O c é zero, ó. Então, aqui tá todas com c zero, então não dá pra descobrir ainda qual que é. Né? Então, vamos fazer assim. Vamos calcular o b ali. A partir daquela equação ali, ó. Deixa eu sair da tela aqui. Bom, como é que eu calculo o b, então? Ó. Vamos substituir ali. E já era, ó. Aqui dá pra dar uma simplificada, né? Corta aqui, corta aqui. 225 dividido por 15 dá menos 15, tá? Nós temos aqui que o b é menos 15a. Pronto. Ficou mais fácil ainda agora, né? Vou substituir ali, ó. Nós temos o seguinte. 75 é igual a menos menos 15a. Dividido por 2a. Que bacana, hein? Bacana nada. Não serviu pra nada isso aí, mano. O que que eu tô fazendo aqui? Não me levou em lugar nenhum, véi. Tá falando que menos 15a por 2a é igual a 75. Não ajudou em nada. Que eliminou o a, né? Não pode eliminar o a, não. Então, na realidade, eu vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que... É, não deu muito certo lá, mas vai dar certo aqui, ó. Vamos substituir nessa que é mais garantido, hein? Essa daqui, ó. Nós temos 25 é igual a menos menos o p, né? Então, ficou menos 15a elevado ao quadrado, tá? Dividido por 4a. Fechou? Então, ficou assim, né? Esse aqui pode passar pra cá. Ficou 100a que é igual a 15... É, 15 não. 225, né? Menos 225, na verdade. Menos 225, né? A quadrado, tá? Apliquei o quadrado ali, ó. No parênteses. Bacana, legal. Pode cortar esse quadrado com esse a aqui, né? Que ele passa a dividir. Nós temos que o a vai ser exatamente colocar aqui embaixo, ó. Então, o a vai ser 100 dividido por menos 225. Dá pra dar uma simplificada aí, né? Simplificar esse negócio aí. Dividido por 25 vai dar 4 negativo dividido por 225 por 25 vai dar 8 vai dar 9, né? Isso aqui é 9. Pronto. Aí, 4 menos 4 9 avos. Menos 4 nonos. Menos 4 nonos é o a. Menos 4 nonos. Me lascou porque não tem isso aqui, né? O a é menos 4 nonos. Acho que tá simplificado aqui. Vamos ter que... Um jeito aí. Deu menos 4 nonos ali. Então, achamos o a, né? Vamos achar o b agora, hein? O a é menos 4 nonos. Beleza? Vamos achar o b agora. Pra isso, eu vou apagar isso aqui. Apagar isso aqui. Pra fazer de novo, hein? Fazer outra conta aqui. O negócio é complicado. Acho que eu escolhi o caminho mais difícil pra fazer, mano. Mas vamos chegar lá, hein? Vamos deixar aqui, ó. Que o c é igual a 0. Nem precisava, né? Falar, né? Mas o a que a gente chegou aqui por enquanto é menos 4 nonos, tá? Usando a outra equação lá, ó. 75 é igual a menos b dividido por 2 vezes a. Já vamos colocar aqui, ó. Menos 4 nonos. Chegamos o quê? Chegamos à conclusão que é isso aqui, ó. Copia de cima. Multiplica pelo inverso da de baixo. O inverso da de baixo é 9 oitavos, né? 2 vezes 4, 8. Pronto. Passa multiplicando. Nós temos 8 vezes 75 negativo, né? Menos 8 vezes 75. Na verdade, já pode colocar menos com menos, vai dar mais. E já não tem mais sinal nenhum, não. Então, 75 vezes 8 é igual a 9 9b. Certo? Bom, aí tem que fazer essa conta aí. Dá pra simplificar, né? Vamos dar uma simplificadinha aqui pra ficar mais fácil, ó. Dividir por 3 aqui vai dar 3. Dividir por 3 aqui vai dar 25. Legal? Então, ficou 8 vezes 25 vai dar exatamente 200. Né? Então, nós temos 200 de um lado 3b do outro. Isso nos dá um b igual a 200 terços. Fechou. Agora, vou montar a nossa vou montar a nossa função aí. Então, ficou assim. y é igual menos 4 nonos de x quadrado mais 200 terços de x. Pronto. Ficou assim. E agora, o que a gente vai fazer vamos dar tirar o MMC ali e ver o que acontece porque não tem nada disso ali nas alternativas. Eu tirei o MMC entre 9 e 3 tá 18, né? Tá complicado ali, mano. Tem nada disso ali. 3, 9 e 27 tem nada disso ali, ó. Eu errei alguma coisa, hein? Por todo esse tempo aqui, mano. É, pessoal. Eu descobri aqui que eu errei que eu errei na no 150 ao quadrado, ó, mano. 150 ao quadrado são dois zerinhos aqui eu tinha colocado só um só. Então foi isso deu toda a diferença, né, mano? Então agora eu vou fazer tudo de novo aqui fazer aqueles cálculos lá então eu tinha errado aqui, ó 22.500 eu tinha colocado 2.250 ó, que vacilo do caramba, né? Então começa tudo de novo aí, mano. Infelizmente não tem ensaio aqui não tem ensaio, mano. O baguei é na hora acordei cedo pra fazer isso aqui e é na hora, mano. não tem ensaio, não. Agora se eu dividir tudo por 150 aqui, ó dá uma simplificada, tá? Dividir tudo por 150 você vai ter aqui, ó aqui vai dar 150, né? 150 A e aqui vai dar B né? A gente pode fazer isso, tá? Dividir tudo aí por 150 dá isso aqui o que é bacana porque a gente descobre que o B na realidade é igual a menos 150 A isso ajuda isso ajuda bastante nós temos as coordenadas do vértice, né? que eu já tinha feito aquela hora lá que é 75 pra X 25 pra Y portanto nós temos aqui, né? um outro ponto não precisava nem colocar nas coordenadas do vértice pode pôr na própria função aqui, ó então nós temos três pontos na verdade então vamos fazer isso vamos colocar aqui mesmo então ficou 25 vai ser igual a o X é 75, né? então ficou 75 ao quadrado que multiplica A menos 150 A né? que isso aqui é o B, tá? vezes 25 ó que bacana isso aqui dá pra gente fazer um esquema aqui 75 ao quadrado vou ter que fazer essa conta pra eu não precisar fazer essa conta eu vou dividir tudo por 75, tá? então dividir aqui por 75 vai ficar já simplificando a fração fica 1 terço, tá? simplificando aqui 25 dividido por 75 dá 1 terço agora aqui vai ficar exatamente 75A 75A aqui dividido por 75 deu 2 vezes e 2 vezes 25 dá 50 ó que bacana, hein? já deu uma limpada legal aqui pronto já dá pra descobrir quanto que é o A, mano 25 tira 50 então nós temos aqui 1 terço igual a 25A certo? certo então daqui vai sair o A ó que beleza então A ficou 25 passou multiplicando o A é igual a 1 sobre 75 agora tá mais coerente tá bacana tá bacana o 25 multiplicando passou dividindo tá, gente? passou dividindo ali, né? você copia a primeira multiplica pelo inverso da segunda vai dar isso aqui então tem tudo aí tem o A e o B vamos montar agora a nossa função aqui, ó que eu acho que agora vai sair então ficou assim o Y, né? é igual a o quê? 1 sobre 75 de X quadrado mais o B o B deu quanto? ah, tem que calcular o B ainda o B aqui deu menos 2A, né? aliás, menos 2A não é 150 vezes 1 75 dá menos 2 beleza? Bzinho bonito, hein? menos 2 ali então menos então vai ser menos 2 menos 2X acabou menos 2X, né? aí você vai falar ah, mas não tem nada disso ali por quê? a gente vai ter que tirar o MMC aqui né? então vai passar o 75 multiplicando ali, ó eu vou fazer eu vou ter que apagar aqui porque não tem espaço, né? eu vou ter que apagar ali na verdade eu vou fazer o seguinte eu vou copiar isso aqui ctrl C, ctrl V e aí sim eu vou apagar isso daqui deixar só isso aqui deixar só isso aqui agora vamos mexer com isso aqui bom, o que a gente vai fazer? MMC, mano tira o MMC aqui, ó 75 né? por 75 dá 1 vezes x² x² menos 75 por 1 dá 75 vezes 2 150X né? e aqui o Y passo 75 multiplicando você tem 75 Y que é igual a x² menos 150 X e aí lascou porque não tem essa opção ali errei de novo alguma coisa por isso que eu não gosto de acordar cedo, mano tá errado aqui essa porcaria cabeça não funciona de manhã não, mano tá errado aqui, ó o que aconteceu aqui, pessoal? não é 25, né? o x é 75 tá vendo aqui que eu substituí 75 e aqui do nada eu pus 25 é 75 aqui, mano caramba, mano olhar cedo é a peste vamos lá vamos arrumar aqui já era já descobri que tá errado isso aí já é meio caminho andado, né? questãozinha que me encheu o saque, mano errei aqui, ó que é 75 pronto 75 então aqui ficou 150 né? porque eu dividi tudo por 75, lembra? aqui ficou 150 150 passa multiplicando ali não é isso? 150 tá? então passou multiplicando 3 vezes 150 vai dar 450 pronto finalmente agora não tem erro não agora não tem erro não agora tá tudo certo 150 aqui, ó então quer dizer vai mudar ali o valor do B, né? então 150 embaixo 450 vai ficar negativo ali vai dar 1 em cima tá? vai dar 1 em cima e 3 embaixo então é 1 terço menos 1 terço B é menos 1 terço tá? então vamos ter que arrumar aqui também B é menos 1 terço não tem nada a ver com isso aqui vamos escrever a maldita aqui então ficou como Y que é igual 1 dividido por 450 e 50 X quadrado menos X sobre 3 agora sim, mano vamos copiar essa bagaça aqui e trabalhar com ela mano tem que ter paciência tem que ter paciência é porque eu dei cedo minha cabeça não funciona demais vamos copiar isso aqui né? apagar isso aqui e vamos trabalhar com essa daqui né? agora tá quase lá tá quase lá tirar o MMC aqui entre 453 é exatamente o próprio 450 tá? então nós temos 450 aqui aqui vai dar X quadrado menos aqui vai dar 150 X quase 550 passa multiplicando ainda não cheguei na maldita da mano do céu eu tô quase me matando já, mano caramba tá errado aqui ó 75A menos 150 tem que fazer essa conta aqui cacetão aqui bora vai pera aí desculpa aí mano agora vai vamos aqui cara tem que ficar ligeiro aqui não 150 aqui 75 menos 75 mano passou pra lá ficou 3 vezes 75 vai dar quanto? 150 com mais 75 vai dar 225 225 negativo caramba mano que bagulho chato do caramba agora aqui ó aqui ficou com 150 em cima 225 embaixo né menos com menos vai dar mais então aqui vai ficar com são 6 né dividir por 25 dá 6 e aqui embaixo dividir por 25 vai dar 89 né dá pra simplificar mais um pouco só ficou 2 terços né ah não é possível não é possível agora tá certo vai não é possível não mano o bagulho chato do caramba é vamos aqui agora tá quase hein vamos lá ficou y igual menos x quadrado 225 mais 2x terços né só substituir os coeficientes tá pessoal pela quinquagésima vez né ctrl c ctrl v vamos apagar isso aqui agora mano não é possível caramba só por isso aí já se inscreve aí mano o trampo que dá isso aqui mano de manhã ainda a cabeça tá com eu tô com uma sono vamos fazer esse negócio aqui agora vai poxa que páreo o que eu tava fazendo mesmo ah sim agora é o MMC aí toda aquela palhaçada lá vem aqui ó 3x 225 vai dar 675 não é isso e não tem isso aqui mano caramba tá vamos vamos continuar aqui mano que se lasque vamos continuar aqui depois a gente vê o que que dá aqui isso aqui 675 dividido por 225 vai dar 3 vai ficar menos 3x quadrado mais 225 vezes 2 dá 450 450x pronto passou pra lá multiplicando né então você vai ter aqui 675 né você vê a diferença das questões do ENEM pras questões da provinha aqui né mano a questão do ENEM dá uma trampa pronto agora sim agora sim rapaziada agora só dividir tudo por 3 aí finalmente dividir por 3 aqui ó 225 y que é igual a menos x quadrado finalmente o maldito pronto até aparecer aqui até me aparecer aqui olha lá é isso que caramba fiquei nervoso agora hein esse tomzinho mexeu o saco com esse tomzinho aqui vamos lá para mais um analisando o gráfico da função aqui é correto afirmar que vamos lá afirmar o que afirmar que fx é nula para x menor que menos 1 ou x maior que 2 com certeza nada a ver né é nula fx é nula só se isso aqui fosse as raízes vamos ver se as raízes aqui aqui vamos ter que ir analisando uma por uma é nula realmente é nula aqui ó dá para ver aqui então nós temos as raízes aqui tá pessoal então a f de x realmente f de menos 1 é igual a 0 e a f de 2 também é igual a 0 tá mas quando for menor é igual não é menor é igual tá o que mais dá para saber aqui aqui nós temos um c igual a menos 4 né o a é positivo essas coisas aí vamos ver o que dá para fazer aqui então não é essa não tá tem que ser igual tem que ser igual aqui também não opa peraí 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 aqui é o sinal dela né vou ter que analisar o sinal aqui analisar o sinal aqui peraí analisando o sinal da função ela é positiva para valores maiores né que 2 menores que menos 1 tá e ela é negativa para valores o que nesse intervalo aqui ó entre menos 1 e 2 tá vamos voltar lá entre menos 1 e 2 é negativa ela é negativa maior que menos 1 opa só por causa disso tá errado é menor que 2 tá é positiva para x menor que menos 1 e maior que 2 beleza nula para x opa boa e mais negativa para os valores isso exatamente é isso aí fechou mais uma questão aqui ó uma função de segundo grau é expressa genericamente por f de x igual a x quadrado mais bx mais c onde a b e c são coeficientes reais com a diferente de 0 segundo função de segundo grau tem coeficiente a negativo coeficiente a negativo b negativo e c nulo então o gráfico que melhor representa é bom o b negativo significa o que que vamos fazer a conta aqui c nulo ela passa pelo 0 tá então se o c é igual a 0 ela passa pelo 0 não pode ser essa nem essa essa pode ser essa aqui não pode ser essas duas pode ser o a é negativo tá então concavidade para baixo fechou concavidade para baixo fechou essa daqui o a é negativo concavidade para baixo então o gráfico 3 aí já mais uma aqui ó para que a função quadrática essa daqui seja definida como uma função polonial do segundo grau é correto afirmar que olha só que interessante para que a função seja do segundo grau o a não pode ser 0 tá então é isso que a gente vai fazer aqui vamos analisar o a a não pode ser 0 tá vou pegar aqui isso daqui trabalhar um pouco isso aqui pro c ctrl v trabalhar com isso aqui agora né trabalhar aqui ó o a não pode ser nulo tá então só isso que poxa é tudo multiplicando aqui vixi mano que doideira é essa aqui mano agora que eu percebi que doideira é essa aqui ah tá são dois partes né aqui a que susto mano temos aqui na verdade aqui ó temos aqui ó né a parte do b a parte do a a gente vai analisar só a parte do a aqui que é o que interessa né então m ao quadrado menos 16 tem que ser o que diferente de 0 tá então m ao quadrado diferente de 16 m diferente da raiz de 16 então o m tem que ser diferente de mais ou menos 4 né pode ser né mais ou menos 4 vamos colocar assim que o m tá ao quadrado né e pode ser isso aí mais ou menos 4 vamos ver esse aqui o negócio aqui então tá aí ó diferente de mais 4 menos 4 pois a função é do segundo grau quando a diferente de 0 perfeito mano perfeito não precisa nem se matar é só mesmo mais uma aqui ó analisa o gráfico mano olha o trampo que dá pra fazer esse negócio aqui é muita questão cara não sei como vocês conseguem fazer aí é muita coisa cansativo pra caramba aí você fala se bem que no Enem é 45 questões né mano mas sei lá acho que o Enem sei lá mano cansa menos do que fazer isso aí analise o gráfico que traz a representação da função tá aí indique a alternativa que representa as coordenadas do ponto do vértice e os valores de MN indicados no gráfico muito bem nós temos a função ali vamos jogar esse ponto ali pra ver o que que acontece né na realidade aqui ó x do vértice mano é o meio do caminho tá gente então vai de 0 até 6 aqui é 3 ou seja já tem o x do vértice com x do vértice a gente consegue calcular o y do vértice fácil demais menos 3 quadrado mais 6 vezes 3 né então aqui já vai dar o y do vértice tá menos 9 mais 18 aqui vai dar o x do vértice igual a 9 beleza aqui é 9 então já pode ir direto pra resposta ó vértice é 3 e 9 só tem uma que é 3 e 9 que é essa daqui ó já acabou pra não perder muito tempo ó aí você pode pegar esse esse valor aqui né e jogar aqui na função e ver se é isso mesmo né se quando o x é 5 vê se o y vai dar 5 também mais uma aqui ó observe algumas leis de formação da de funções polinomiais de segundo grau tá aí é correta firmar que a função aqui possui dois zeros de funções de função reais distintos traduzindo duas raízes diferentes pra isso a gente vai ter que calcular o delta então o delta da função aqui é p quadrado menos 4 vezes o a vezes o c vai dar um delta aqui ó 36 menos com menos vai dar mais né e aqui vai dar menos então vai dar menos 48 acho que é isso né se o delta é negativo não tem raiz tá não tem raiz já quieto a função essa daqui possui dois zeros de funções e raiz distintos de novo né tem que calcular o delta aqui o delta da função g é p quadrado né menos 4 vezes a vezes c você tem o delta aqui igual a zero né então não tem duas funções diferentes é igual né delta igual a zero as duas raiz são iguais essa daqui possui dois zeros de funções reais idênticos não acabamos de fazer ali que não é nem tem raiz são gente se possui não possui zeros de função possui e elas são iguais porque o delta é zero não falou nada da H só pode ser H só pode ser H tá tudo errado aqui só pode ser essa certa mas aí na dúvida pra você entender deu a única que deu delta positivo por isso que ela é a certa porque esse negócio não tem final não acaba nunca 2017 aqui ó uma única fonte de renda de um cabeleireiro é proveniente do seu salão ele cobra 10 reais por cada serviço realizado e atende 200 clientes por mês mas está pensando em aumentar o valor cobrado pelo serviço ele sabe que cada real cobrado a mais acarreta uma diminuição de 10 clientes por mês para que a renda do cabeleireiro seja máxima ele deve cobrar por serviço o valor de vamos entender aqui né no caso de renda do cabeleireiro ele cobra 10 reais por serviço né cada serviço ele atende aí 200 clientes 200 clientes né 200 clientes certo só que o cliente vai diminuir né para cada 10 reais para cada 1 cadê para cada 1 real cobrado para cada real cobrado a mais acarreta em 10 clientes a menos tá então menos 10 né vezes x reais 10 a mais a mais tá pronto x reais a mais e aqui nós temos o valor do corte vai ser 10 mais x reais a mais vamos deixar assim será que dá será que dá dessa forma aí mano isso que a gente chegou aí nessa nessa equação aí mano então vamos entender ó aqui a quantidade de clientes tá para cada x reais que eu aumento eu diminuo 10 então é 10 vezes x é diminuir clientes agora aqui aumenta o preço então x a mais tá é isso vai dar uma função aí do segundo grau aí né vamos ver como é que vai ficar você vai ter aqui 2.000 né distributivo ali ó 2.000 mais 200x né agora aqui ficou menos 100x menos 10x quadrado pronto ficou dessa forma aí junta tudo aqui ó você vai ter aqui o seguinte ó x com x vai dar então menos 10x quadrado mais 100x mais 2.000 essa é a função aí a gente quer o valor é máximo né para que a renda seja máxima ele deve cobrar pelo serviço então queremos saber o x máximo x máximo lembrando que o x aqui é o aumento né ou já vai dar o preço já para nós x é o aumento tá tem que entender o que é o x ó o x é o aumento então tem que somar mais 10 no x se não me engano acho que é isso aí vamos calcular o x máximo x do vértice então ficou como menos b o b é quanto? 100 menos 100 dividido por 2a o a é quanto? é o a é 10 né então o 20 que vai dar 5 né 5 reais fechou fácil demais né 5 reais com mais 10 15 reais pronto acabou mais uma aí ó uma empresa produz trufas de chocolate cujo custo de fabricação é dado por tá aí sendo x a quantidade diária produzida sabendo que cada trufa é vendida por 4,50 entre que valores deve variar x para não haver prejuízo oh meu não haver prejuízo né o que acontece ali é uma função do segundo grau né queremos o que? o custo isso aqui é o custo né uma empresa produz trufas de chocolate cujo custo de fabricação é dado por aqui o custo sendo que x é a quantidade diária produzida sabendo que cada trufa é vendida por 4,50 vamos ver o o preço o custo para produzir cada trufa né a gente vê aí quanto tem que vender para passar o custo então o custo para 4,50 né que é o preço da trufa né pega aqui a quantidade x é a quantidade espera aí x é a quantidade viaja não depois de né interpretar legal o problema você vai fazer o seguinte ó 4,50 vezes a quantidade de trufas tem que ser o que maior ou igual o custo tá é isso que a gente vai fazer ó tá 4,50 tem que ser maior ou igual o custo fechou então vamos lá vamos trabalhar nisso vamos ver isso aqui ó 4,5x maior ou igual a 10 mais 2x mais 0,1x quadrado beleza beleza então aqui vai ficar 0 maior ou igual 10 mais 2x mais 0,1x quadrado e passou para cá o menos 4x 4,5x pronto agora já tem nossa equação aí junta aí o x aí ó esse aqui vai ficar 10 2,4 ficou menos 2,5x mais 0,1x quadrado tá agora é só só calcular as as raízes dessa função aí dessa equação aí né vamos calcular aqui na furo em branco aqui vamos trabalhar com ela aqui ó então ficou como ficou deixa eu lembrar aqui na verdade deixa eu copiar aqui que é meio mais fácil né copiar essa daqui ctrl c quase dá trabalho mano por isso que você tem que fazer o que? se inscrever no canal mano porque isso aqui dá um trampo do caramba pra fazer mano é muita coisa hein imagina você na sala de aula aí fazendo isso aqui no computador vocês estão lascando cada um bom como é que é mesmo? é ah vamos fazer aqui as raízes né dá pra multiplicar aqui tudo por por 10 né mano pra se livrar desse essas vírgula aí né vamos fazer isso vamos multiplicar tudo por 10 aqui vai ficar x quadrado né menos 25x né mais 100 tá multipliquei tudo por 10 aí aqui tem que ser menor ou igual a 0 é isso menor ou igual a 0 pronto vamos lá no delta né no deltinha 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 aqui deltinha deltinha igual menos 25 ao quadrado né menos 4 vezes o A vezes o C deltinha vai dar 625 menos 400 bacana porque o deltinha deu um deltinha bonito hein deltinha ó bonito 225 as raízes vai ficar como? menos 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 25 mais o menos né raiz do delta que deu 15 né raiz de 225 é 15 dividido por 2A o A é 1 então ficou 2 daqui nós temos o x1 que é o que? 25 positivo com mais 15 dá 3040 dividido por 2 dá 20 e o x2 x2 deu 25 menos 15 dá 10 dividido por 2 deu 5 pronto essas são as raízes tá? agora vamos analisar aqui o nosso problema o que vai acontecer vamos fazer o varalzinho aqui ó varalzinho né esquema é fazer o varal com cavidade pra cima não é isso? com cavidade pra cima né então aqui vai ser negativo aqui vai ser positivo tá? aqui valores são esses aqui são exatamente aqui ó 5 e 20 tá? então nos interessa esses valores aqui ó peraí deixa eu ver o negócio o que a gente tá analisando aqui é o é o é o é o é o lucro né é o lucro que é lucro né tem que tem que senão vai dar prejuízo aqui ó então ele tem que gastar tem que fazer né acima de menos que 5 ou mais que 20 acho que é isso né interpretação vamos ver aqui o que que dá acontecendo aqui então 5 e 20 tá o único que tem 5 e 20 é esse ó pra não ter prejuízo né vai ser 5 ou 20 tá menor ou igual a 20 não pô peraí o x tem que ser menor ou igual a 20 maior que 5 né maior que 20 aquele ali é o custo né um custo positivo tem que ser um custo negativo o que que significa custo negativo? significa lucro então é essa aqui mesmo vamos nessa daqui mesmo muita treta mas vamos nessa mesmo entendeu a interpretação? as raízes ó só a única que deu é essa daqui certo? então pra não dar prejuízo tem que tá na área negativa do gráfico lá vou voltar aqui pra você ó então interpretando isso aqui como é que a gente interpreta isso aqui ó isso aqui é o custo tá então um custo negativo o que quer dizer um custo negativo? custo negativo quer dizer que você teve você teve lucro tá por isso que a solução tá aqui dentro ó intervalo fechado né aqui ó exatamente muito bom legal então é isso entendeu aí mano? então ficou essa daqui mais uma aí agora tá acabando hein indique a alternativa que descreve corretamente os zeros da função ou seja só calcular os zeros da função hein podemos até usar soma e produto né mano só pra variar um pouco ó vamos usar soma e produto aqui pra você ter um repertório né mano soma e produto das raízes é menos b sobre a tá e o produto produto é c sobre a tá aí você vai ter um repertório a mais aí ó substituindo aí mano nós temos aqui menos b então é menos 2 né tem que dar menos 2 aqui e aqui tem que dar menos 3 tá aí você vem aqui ó 5 com mais 6 dá menos 2? não 0 com 2 dá menos 2? não 1 com menos 3 dá menos 2? sim 1 vezes menos 3 dá menos 3? sim então acabou é isso entendeu? muito fácil né não acredito que é a última mano como essa é a última gente eu vou pedir pra você agora nesse momento se inscrever no canal isso é muito importante se inscreve no canal deixa aquele seu like pra eu saber que eu te ajudei só vou saber que eu te ajudei quando eu ver lá muito like nesse vídeo aí eu vou saber que eu ajudei vocês tá bom? e se inscrevendo também certo? opa fiquei até emocionado agora tá acabando oito nove horas já tomando como referência o esboço do gráfico da função aqui ó x quadrado foram gerados outros dois gráficos g de x e h de x conforme a imagem tá aí ó é g de x e h de x legal lembrando que isso aqui tá errado hein mano ah não desculpa tá errado não tá certinho g de x beleza vamos ver agora o que ele tá perguntando aqui é a última gente é a última essa é a última vamos aqui é a última tá acabando gente a partir dos deslocamentos ocorridos no gráfico é correto afirmar que a lei de formação do g de x e h de x são respectivamente vamos lá pessoal vamos voltar um pouco aqui aqui é importante tem que dar uma comentada aqui ó mas é adiante seguinte mano aqui houve na g de x houve uma translação ó subiu subiu quanto mais dois mais duas unidades no g de x tá só com isso acho que já dá pra descobrir tá a outra teve uma translação aqui ó a lateral né foi pro lado quando foi pro lado se foi pro lado aqui a gente tem que somar um x ali eu acredito que a essa daqui seja a função o que x mais 3 tá que ela é é o contrário quando você soma aqui ela vai pra esquerda e essa daqui fácil demais a g de x g de x ficou como ficou x quadrado mais dois muito fácil é isso mano então vamos aqui marcar aqui a alternativa hein g de x x quadrado mais dois e essa daqui não tá positiva né aqui não é essa daqui não é por causa disso tem que ser positivo tá então só pode ser essa última aqui e é isso mano finalmente véi finalmente acabamos cara aqui mano eu tô cansado tô cansado de fazer isso aqui mano eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí mano se você gostou qualquer dúvida gente comenta aí que a gente eu respondo vocês lá tá bom não esquece aí de me seguir aí nas redes também que a gente tem um contato mais direto né você pode mandar pra mim um direct lá que eu respondo você aqui no nessa aqui também de de videozinho aí tamo junto mano bons bons estudos aí até o próximo tchau 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 tchau